Bom, 1º de janeiro de 2013, hoje é o grande dia da posse do prefeito reeleito e dos vereadores para o pleito 2013-2016. De meu lado aqui o vereador Emerson, Emerson que vem com o seu primeiro mandato. Vereador, parabéns, um feliz ano novo. O que a população de Varricype pode esperar do vereador Emerson durante o seu mandato? Bom, eu quero no meu mandato fazer o meu trabalho que eu fiz nas estradas, voltado para a agricultura, sem visar siga pastidária, fazer para todo mundo. Não desmerecer ninguém, porque um bom político a gente não pode desmerecer ninguém, né? Porque amanhã ou depois tem outras eleições e quero trabalhar, arregaçar as mangas, trabalhar, tentar fazer uma câmara diferente dessa passada. Uma câmara onde a gente vai tratar de leis, tratar de projetos e não de ficar com essa briguinha de coisa pessoal. Esse tipo de coisa que aconteceu na câmara passada, vocês estão sabendo. Tá certo, a gente parabeniza, é uma responsabilidade muito grande e o povo de Varricype conta com o senhor. Nós precisamos muito de vereadores como o senhor. Muito obrigado.